Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vocês estão no canal Mari Mari Vídeos. Hoje eu estou aqui na Dolphine para fazer neon e tentar trocar dois dos novos dinossauros aqui da ilha fóssil. Eu escolhi fazer o comum e também o ultra raro. Então vou começar a comprar aqui o sauro que eu achei super fofinho. Ele é o mais fácil de fazer, mas eu achei ele tão bonitinho que eu fiquei com muita vontade de fazer neon mesmo, gente. Então tá, bora lá. Pessoal, já estou aqui então, então vou começar a colocar os brachiosauros e bora ver como que ele vai ficar neon, gente. Eu achei esse estenossauro muito, muito fofinho mesmo, ele é muito bonitinho. Pena que ele é comum, né, ele é o mais fácil de se conseguir nos fósseis, né, e mais baratinho também de se fazer. Mas realmente ele é um pet muito bonitinho, eu quero muito ver como que vai ficar neon, né. Então tá, bora esperar ele aparecer aqui então. Gente, olha só, já apareceu aqui, gente, ele ficou um cioninho, né, um azul clarinho neon. Ficou bem bonitinho mesmo, até que ficou bastante partes dele neon, né, eu diria. Ficou muito, muito bonito mesmo, ele, eu sinceramente fico com pena que ele não seja uma realidade um pouquinho maior, né. Mas ele é muito bonitinho mesmo. Olha, então tá, gente, eu vou dar a oportunidade de montar, como eu sempre dou, né, pra ver como é que ficou o pet montado. Então bora montar ele aqui então. E ok, gente, ele ficou bem legal também, ficou bem grande, realmente bem grandinho aquele neon, né. Gostei bastante dele, pra mim ficou muito bonitinho mesmo. Bom, pessoal, dá pra falar também que eu demorei um pouquinho pra conseguir fazer neon. Agora que eu tô gravando já é sábado de noite. Mas, mesmo assim, eu espero que eu consiga trocar ele, né, mas então bora lá ver o que que estão oferecendo por esse dinossauro que ficou muito bonitinho, neon. Então, pessoal, eu já estou aqui no servidor de trocas e vamos ver se alguém ainda tem interesse aqui então no Brachiosauro neon. Pessoal, alguém já tem interesse aqui então e pede troca pra mim. Bora ver se essa pessoa vai afetar pra mim então pelo meu Brachiosauro neon R. Vamos dar uma esperada aqui. A pessoa colocou pra mim também um Neopardo de Neve neon R, mais um Elasmosauro, mais também aqui um Brachiosauro, Brachiosauro, né, vindo no caso 4 deles. Ok, ó, afetinha legal, esse Leopardo da Neve, ele era lá no Natal de 2021, já faz tempo que ele saiu do jogo. Mas a gente precisa ver um pouquinho mais de ofertas antes de trocar, né, então eu não posso trocar ainda, nem se a oferta fosse muito boa, que eu acho que não é tão boa assim, né. Mesmo se fosse, eu não posso trocar ainda porque sem a primeira oferta. Pessoal, mais alguém já tem interesse aqui então e já quer dar uma oferta pelo meu Brachiosauro neon R. Bora dar uma esperada e vamos ver. A pessoa colocou pra mim então, a gente tem uma Abelha Rei lendária, mas também um Pintainho do Zodíaco. Bora ver o que mais, a gente vai mandar uma esperadinha aqui, vamos ver. E mais também aqui, gente, um Tutu dentro do circo dos Macacos Fregos, né. E mais também aqui alguns adesivinhos junto aqui, tem um dinossauro, né, do fóssil aqui. E mais também os adesivos aleatórios aqui junto, gente. É, ó, afetinha mais ou menos, né, realmente dois tesouros aqui então. A gente tem que ignorar um pouquinho o Pintinho Minion, né. Mas a ofertinha é uma ofertinha até que legal, não é uma ofertinha ruim, mas como é a segunda oferta recente, tem que ter um pouquinho mais de ofertas, né, pra ter uma ideia do que tá valendo mesmo. Mas eu acho que é uma ofertinha legalzinha sim. Outra pessoa tá interessada aqui então e quer dar uma ofertinha pra mim. Agora vem que a pessoa vai colocar dessa vez. E colocou pra mim então, gente, um Cachorro Esqueleto R, uma Hydra R e também um Coyote comum. Ok, gente, são dois Pestezinhos R que já terão no jogo e também tem mais o Coyote do Ovo do Deserto, né. Mas enfim, gente, eu não vou trocar não porque pra mim não vale. Realmente tem dois Pestezinhos que já tinham saído do jogo e tal, né. A Hydra e o outro Pest lá também, mas mesmo assim, gente, eu não vou trocar não porque... Quero ver um pouquinho mais, eu quero conseguir, vai, um lendáriozinho legal, né. O dois lendários, não sei, tá aqui tipo aquela Pestezinhos de hoje que era legal, do King Bee, do Pintinho Minion, né. Mas como tinha o Pintinho Minion junto, não dá pra considerar muito, né. Mas eu queria algo parecido com aquilo. Pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui então de pedir troca pra mim, né. Bora ver aqui então. A Pestezinhos de hoje, pra mim, vinte um Lobo NeoFR, mas também aqui vinte mais dois Brachiosauros. Aqui ela colocou, no caso, quatro Brachiosauros juntos, gente. Olha, eu acho que vale super mesmo aqui, colocando mais também um Velociraptor aqui, né. Mas também eu uso aqui esse Anquilosauro, mais um Pintinho do Zodíaco, gente. Olha, eu acho que eu não souberto assim porque esse Lobo é um pet bem antigo. Ele é lá do Lobo de Natal de 2019, né. Ainda tem a deseja de incluir aqui os quatro bichinhos que eu tô fazendo neon junto, gente. Então realmente vale super a pena que essas corinhas que eu trabalho de cuidar realmente é uma coisa muito, muito boa mesmo, gente. Porque realmente, como é comum, não demora tanto e não pra mim vale. Ok, pessoal, eu troquei aqui então, eu troquei aqui então, gente. Meu Brachiosauro Neon R, que então, por um Lobo Neon FR. Mas é de eles bem legais, incluindo os quatro daquele pet que eu tava fazendo neon, né, gente. Realmente eu acho que valeu bastante. Já que o Lobinho, ele é bem antigo mesmo, né. Lá de 2019, realmente bem antigo. É um pet muito legalzinho de se ter e vários colecionadores gostam bastante dele, já que ele é muito, muito antigo mesmo, né. E além disso, não foi só isso, mas eles bem legaisinhos. Então pra mim, eu acho que uma troca é muito, muito boa mesmo, gente. O Lobinho, ele é super bonitinho. É um pet bem antigo, né. Eu ainda consegui de volta os Brachiosauros se eu quiser fazer neon de novo, né. Eu acho que eu não vou fazer, eu vou ficar só pra guardar ali mesmo. Mas agora valeu bastante a pena, realmente, eu conseguir os pets de volta. Mas então agora bora fazer o outro pet do vídeo de hoje. Bom, pessoal, o outro pet que eu vou fazer neon dessa vez aqui hoje é o Elasmosauro, que ele é ultra raro. Esse custa bem mais caro pra conseguir fazer os quatro, mas também é um pet muito bonito e que eu adorei muito mesmo. Por isso eu quero muito fazer neon. Mas então bora lá ver o que, como é que vai ficar esse dinossauro ultra raro neon. Pessoal, já vamos então começar a colocar os pets. Eles disseram que ele é bem parecido com o Laranés, que é outro pet muito legal também. Aquele pet ali é lendário, né. Realmente muito, muito parecido mesmo, né. Mas tudo bem, gente. Quem gosta do Laranés pode ser um pouquinho parecido, né. Pode ser um pouquinho parecido, mais fácil de conseguir do que ele, gente. Mas ok. Bora fazer aqui então, eu meti esse Elasmosauro. Sei lá, meti esse bicho aqui neon, então. E bora ver como é que ele vai ficar, gente. Ok, bora dar uma espécie aqui então. E aqui, ele já apareceu e ficou muita parte neon, bicho. Aqui, ele ficou muito legal mesmo. O Elasmosauro, né, bicho. Eu tenho que decorar esse nome dele. Mas aqui, ele ficou com muita parte neon mesmo, gente. Quase todas as costas dele ficaram neon. Realmente ficou uma parte muito, muito grande mesmo. Ficou bem bonito. Eu realmente saiba que ia ser tanto assim que ficou muita coisa mesmo dele, né. Ficou muito legal, muito bonito. Então tá, a gente aqui montando nele, ele fica muito bonitinho também. Muito bom esse pet mesmo, né. Olha só, ele é muito lindo. É muito legal também que montado, ele fica meio que flutuando, né. Ou nadando, gente. Eu não sei como é que seria o caso, né. Mas ok, a gente ficou muito legal mesmo. Quando a gente monta, ele fica assim, meio que flutuando, né. Muito bonito mesmo esse pet. Mas então, bora ver o que as pessoas estão oferecendo por ele no momento. Bom, pessoal, bora começar, então, ver as ofertas. Espero que ainda sejam boas por esse ultra raro, super lindinho neon, né. Mas enfim, bora descobrir agora. Pediram, tá aqui pra mim, então. Gente, bora tentar e ver se a pessoa vai apertar pra mim, então. A pessoa colocou pra mim, gente, um alicórnio FR, mas também um dragão antigo F. Mas um cão robô sem poção. Ok, gente, três dineros aqui legazinhos. E o Z1 já saiu do jogo e os outros dois aqui estão nos ovos quebrados, né, gente. O ovo de animais e o ovo real. E a gente adicionou junto aqui, gente, mais um urso lunar negro R que já saiu do jogo, gente. Ok, a oferta é bem legal, mas como é uma das primeiras ofertas, eu não tenho muita ideia do que tá valendo ainda, né. Então eu não posso dizer se é muito boa ou não, né. Bora continuar ver mais ofertas pra gente ter uma certeza do que tá valendo. Outra pessoa muito interessada aqui, então, pelo meu pet, meu dinossaurinho ultra raro Neon R. E a pessoa colocou pra mim, então, gente, uma kit uniglacial FR. Ela era de Robux, né, gente, no Natal passado. Realmente aqui um petzinho bem legal mesmo. Mas não, gente, eu não vou trocar, não. Eu acho... Não sei, gente, realmente se vale ou não, né. Mas eu acho que a gente pode conseguir um pouquinho mais com esse pet, né. Ele tá novo, esse petzinho e tal, já recém chegou no jogo, não faz tanto tempo assim que chegou. E tá Neon nele, ele é bem difícil de conseguir também, então, acho que dá pra conseguir mais. Outra pessoa já interessada aqui, então, e quer dar uma ofertinha. Bora ver a ofertinha de agora aqui, então. Vamos dar uma esperada e vamos ver. A pessoa colocou pra mim, então, a gente, um macaco prego pirata fantasma lendário, gente. Ok, ele é bem legal. Sinceramente, eu não sei quanto é que ele tá valendo agora, mas eu acho que a oferta é muito boa mesmo. Mas, não, gente, eu não vou trocar ainda, não. Isso é uma ofertinha bem legal, meu ver, né. Eu não vou trocar, não, porque eu acho que a gente consegue um pouquinho mais. Bora ver. Outra pessoa pediram aqui pra mim, então, gente. Bora ver essa ofertinha dessa vez aqui. Vamos dar uma esperada e vamos ver. As pessoas estão no chat de alguma coisa. Ela colocou pra mim, então, gente, um axolot, né. Um FR, mas um tubarão R, mas também que uma barraquinha. Eu só pergunto se eu posso escolher um, gente. Eu acho que eu não preciso nem fazer essa pergunta, né. Porque é óbvio que eu vou querer o axolot, né. Então, eu vou escrever aqui que eu quero o axolot, né, gente. Eu não sei muito bem como é que se escreve. Eu acho que é assim, mas então tá, gente. Bora ver, então, né. É óbvio que eu vou querer o axolot, né. Eu não vou querer o tubarão e nem a barraquinha, né, gente. Porque o axolot vale muito mais, então eu não vou te tentar o neon, né. E ok, gente. A gente falou adicionando aqui, então a gente pediu um pequeno ADD, por favor. Ai, gente, não sei o que eu vou adicionar, não, gente. Gente, realmente, eu queria muito essa troquinha aqui, então. Porque eu acho que é uma troquinha muito boa. E ainda vou tentar colocar algum petzinho não muito bom mesmo, né. Mas é o local dinossaurinho que eu consegui na troca anterior. Eu acho que é uma boa ideia. A gente não tem. Ok, eu vou pegar aqui, então, o brachiosauro. Eu acho que eu vou colocar dois dele. Se eu não quiser, eu coloco os quatro mesmo, né. Não vou querer dar os quatro, mas enfim, gente. Como ele é bem baratinho aqui, não vai fazer muita diferença pra mim, não. Olha só, minha pessoa falou thank you so much. Eu acho que ela gostou do ADD, se ela gostou, então é o que importa, né. Ok, gente, eu vou trocar claramente, porque pra mim vale super um lendário neon, né. Realmente, um pet muito bom. Assim não tá, gente. Ok, pessoal, ok, então, ok, então, gente. Meu dinossaurinho ultra raro, neon R, mas também dois ADDzinhos bem mais ou menos, né. Aqui, então, por um aclote neon FR, gente. Ok, valeu bastante pra mim. Acho que foi uma troquinha muito boa mesmo, né. Um pet lendário aqui, então, gente. Neon FR. Clote, ele é muito bonitinho, né. Realmente, que valeu bastante a minha troquinha. Mas e você, gente? O que que você achou das troquinhas que eu fiz no vídeo de hoje? Comentem, eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei. Se inscrevam no canal, se não for esquecido, até o próximo vídeo. Tchau!